Eu já estou com o meu convidado no estúdio no dia de hoje. O meu convidado, vocês já conhecem, que é o doutor Fábio Trostdorf. Ele é urologista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante para vocês, homens, que é o câncer de testículo, ou tumor no testículo, como vocês queiram. E vamos falar um pouquinho a respeito disso, para que... Até eu perguntei para o doutor se isso acomete mais os homens de idade, os mais jovens, tudo isso você vai ficar sabendo a partir de agora. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, Tamiris. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar mais uma vez aqui e respondendo perguntas ou tirando dúvidas da população em geral. Isso é bom. Muito bom. É muito bom. Quer dizer que o pessoal está se interessando cada vez mais em relação aos problemas de saúde ou se cuidando mais. E é verdade. A primeira entrevista até que você deu aqui, né, doutor? Muitas pessoas viram, comentaram a respeito do nosso bate-papo. Isso que é o gostoso. As pessoas acompanham e depois fazem perguntas. Pode deixar suas perguntas lá no Instagram, no YouTube, no caso. E depois eu pego todas aquelas perguntas lá, passo para o doutor. O doutor depois entra lá ou, né, ou ele responde. A gente dá um jeito. Vocês não vão ficar sem resposta. Tá bom? Bom, doutor, vamos falar sobre esse temido câncer de testículo. Acomete mais jovens ou homens maduros? Boa pergunta, tá? O tumor de testículo, o câncer de testículo, ele tem um comportamento bimodal que a gente fala, né? Ele tem dois picos de incidência. Tanto um pico que é maior, que tem uma incidência maior na juventude, que vai dos 15 até os 35, 40 anos de idade, que esse é o que mais acomete. É um tipo de tumor diferente, né, do que em relação àquele que acomete os pacientes mais idosos. O número de pacientes acometidos também é maior, tá ok? E o tipo celular é diferente, é um pouquinho mais, digamos que mais agressivo, né? Bem que também não tem um tipo só de câncer, né? Não, são vários tipos de câncer, mas normalmente para as pessoas mais jovens, a gente chama de tumor de células germinativas, né? Que é a grande maioria do que acomete. Então cerca de 95%. E mesmo o tumor de células germinativas, ele abrange uma gama grande até de tipos de tumores também. Isso pode variar de acordo com a agressividade, com o tempo de evolução, o tratamento, enfim. Vai variar bastante de acordo com o tipo histológico também. Porque muita gente fala assim, ah, se o jovem tem algum problema de saúde, ele se recupera mais fácil, porque, né, a juventude ajuda muito. Tem disso ou não tem disso? Tem, tem sim. Tem muito disso. Claro que uma pessoa mais jovem, ele tem mais vigor, ele tem um metabolismo muito mais... Uma vitalidade, né? Uma vitalidade, um vigor, um metabolismo muito melhor. E, claro, ele vai se recuperar do BAC muito melhor do que um paciente que seja mais idoso, que tenha algum problema de saúde, enfim, tá? Só que, normalmente, os pacientes mais jovens, eles acabam tendo tumores mais agressivos. Ah, que judiação. Existe esse tipo de relação. Não é pra todos, mas, de uma forma geral, quanto mais jovem, mais agressivo ao tumor, tá? Isso pra questão de tumor testículo também entra um pouco, né? A gente acaba tendo um pouco disso daí. Agora, é, a partir do momento que apareceu o tumor, faz a quimioterapia, radioterapia, todo esse processo, ou não faz? Faz, faz sim. Mas também vai variar muito de acordo com o tipo histológico, o tipo do tumor que apareceu ali, né? Que são vários, como... Que pode fazer algo, só o rádio, às vezes, né? Exatamente. Tem alguns que são menos agressivos, outros são mais agressivos. E, claro, depende do grau, né, de acometimento que esse paciente está. Então, se é um tumor que já está muito maior, que já enraizou, que já deu metástase, então, claro que o tratamento acaba mudando, tem que ser um tratamento um pouco mais agressivo e que, com certeza, vai acabar entrando quimioterapia ou, às vezes, radioterapia. Agora, se isso acontecer, metástase, por exemplo, que é praticamente que está pelo corpo, né? Vai se lastrando mais ou menos isso, né, doutor? Que vai pegando outros órgãos, né? Falando popular, o tumor se enraizou pra outra parte do organismo. Isso. Pra que vocês possam entender bem. Eu gosto do doutor Fábio por esse motivo. Ele explica de uma forma simples pra que vocês possam entender. Daí, isso é feito daí. A quimioterapia, a radioterapia. E o homem tem muito medo de ficar impotente e estéreo. Isso pode acontecer também. Vamos falar da quimio e da rádio depois da metástase. Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, pelo fato de que uma grande parte dos pacientes que são acometidos por tumor de testículo são pacientes jovens, né? Sim. Que ainda não atingiram a maturidade na questão de ter uma família formada, uma prole formada, ou então estão constituindo prole ainda, né? Imagina, entre 15, 35, 40 anos, né? Então, é a idade, é o ápice reprodutivo do homem, vamos dizer assim, né? A idade que ele tá começando a ter família, ou começando a formar, ou está em formação. Então, isso acaba sendo, em algumas ocasiões, uma má verdade, mas é muito difícil acontecer, porque normalmente um tumor de testículo, ele vai acometer um dos testículos, tá? Nunca os dois? Dificilmente, tá? É? Não assim, sincronicamente, no mesmo período, tá? Sim, sim, entendi, entendi. É, dificilmente isso acontece, só se for um tumor que esteja muito alastrado, muito enraizado. Ele normalmente vai acometer um dos testículos, tá? E, normalmente, o tratamento é cirúrgico, então vai ter que ser feita a estipação, a remoção desse testículo, mas o testículo, ele funciona como o rim, né? Então, tem várias pessoas que já falaram, ah, meu irmão, ele tem só um rim e funciona normal. O testículo também funciona mais ou menos dessa forma, tá? Então, ele não vai ficar, ele não vai ter, normalmente não vai ter déficit hormonal, no caso, né? Sim, sim, sim. Que vai ocasionar impotência ou uma disfunção erétil, e também não vai ter, normalmente não tem um déficit de fertilidade, vamos dizer assim, tá ok? Claro, tem alguns casos que, quando precisa fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, que acaba cometendo posteriormente a fertilidade, a gente recomenda banco de sêmen, né? Então, armazenar, né, material genético pra poder... Dar jeito pra tudo. Exatamente. Mas, né, isso acaba sendo, não digo que uma exceção, mas acaba sendo mais difícil de acontecer. Porque eu sempre falo, né, geralmente, claro, né, eu entrevisto o homem, o homem urologista, sempre falo que o homem em si, ele tem muito medo, ele tem pavor da impotência. Sim, é um estigma que carrega, que o homem carrega com muita frequência. Digamos que seja uma... A parte da potência, da virilidade do homem é uma marca registrada, digamos que... E todo homem, né, tem um certo apreço por isso, né, com... Claro, né, com razão. Sim, 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 porque... Que nem um menino, vamos imaginar, acometido, né, por um câncer de testículo, que seja agressivo também, ali com seus 14, 15 anos. Ele também deve ficar pensando assim, nossa, eu nem comecei, né, minha vida sexual e já fui acometido por uma doença tão grave. Exatamente, isso é um fator de dúvida dos pais mesmo, da própria adolescente ou do próprio jovem, e ele sempre vem no consultório perguntando, né, porque ele mal começou, ou às vezes nem começou ainda a vida sexual, né, é um adolescente, 15 anos, né, então é um fator de preocupação dos pais ou do próprio paciente, né, que a gente acaba tendo que abordar sempre e conversar, dar as orientações e o que pode ser feito de acordo com cada caso. Verdade. Doutor, agora, vamos imaginar... Tem muitos câncer que são silenciosos, né? Sim. E agora, de que forma, por exemplo, que o homem vai perceber que ele tem algo de errado no testículo? Bom, a questão do tumor de testículo é aquilo que você falou realmente, né, ele normalmente é silencioso, ele não causa sintomas, pelo menos nas fases bem iniciais, que é o que a gente preconiza de diagnosticar para poder ter um tratamento mais pleno, né? Sim. E normalmente ele não dá dor, a única coisa que o homem vai sentir é uma massa, um tumor, um nódulo... É ele apalpando, no caso. Então é bom o homem ficar se apalpando também. Sim, exatamente. A gente pede que, numa frequência aí a cada 30, 40 dias, o homem faça o autoexame. Assim como as mulheres têm o... Claro. Tem a... A sua ginecologista, o ginecologista, no caso... Exatamente. Eles têm o pressuposto de fazer o autoexame da mama, né? A mulher tem isso, muito disso também. O homem também, a gente acaba pedindo para... Ou na hora do banho, numa hora que esteja mais tranquilo, para ver se tem alguma coisa diferente, alguma anormalidade, enfim. Porque normalmente não causa dor mesmo. E o que acaba sendo ruim no tumor testicular é que ele aparece de uma hora para outra e ele cresce muito rápido. Então se demora um pouquinho mais, acaba sendo um pouco mais limitado a questão de tratamento. É verdade. Eu falei, o ginecologista... Claro, a mulher tem seu ginecologista. E eu falo que o ginecologista do homem é o urologista, né? Mas até um clínico geral, um outro médico, claro, que pode apapar. Ele também pode perceber isso, né? O nódulo, não sei, da mulher. E agora, doutor, voltando ali para os homens. Em quanto e em quanto tempo um homem deve procurar o seu urologista? Bom, não existe um número mágico para isso, mas o ideal é que se faça anualmente ou a cada um ano e meio, né? Não tanto pela questão de... não só pelo tumor de testículo, mas de uma forma geral, né? Para ver se está tudo bem, para fazer exames de rotina, para fazer um acompanhamento. Naqueles que têm um pouco mais de idade, fazer o PSA, fazer o toque da próstata, que também é muito importante. Então, assim, acho que o período de um ano é um período bom para isso, né? Claro que se ele notar uma diferença, notar, né? Ele fez o autoexame ali, notou um nódulo, notou alguma coisa, claro que imediatamente ou o mais rápido possível ele tem que procurar um especialista. Mas, numa situação geral, né? A cada ano seria um bom período. Uma vez por ano. Exatamente. Porque, às vezes, o homem não... Às vezes, a mulher é mais preocupada com isso, né? No banho, apalpar a mama, alguma coisa assim, que ela vê algo diferente. Então, o homem também tem que ter esta preocupação, né? De apalpar, porque você não se apalpar, porque o homem, o testículo é algo muito sensível. Muito sensível. Então, apalpe lá devagarinho, tá bonitinho, eu tenho certeza que você não vai apertar, né, doutor? Não, não é... Não é para lesionar. É um exame, né, um pouco mais delicado, né? Mais delicado. Eu tenho certeza que eles não vão apertar, lógico. Mas, agora, no caso, assim, um homem de 30, 35 anos, que é um jovem, ele procurando o seu urologista para fazer os seus exames rotineiros, vamos falar assim, o exame mesmo para ver próstata, com 34, 35 anos já pode ter problemas de próstata ou não? Não, é mais difícil nessa idade. É mais difícil. Os problemas de próstata, eles são mais, são muito mais comuns, né, ou são bem mais incidentes na população com mais idade. Então, a partir dos 45, 50 anos, né? Claro que existem as exceções, como tudo, na medicina, mas, no geral, são homens com mais idade, mais vividos, né? Agora, ao contrário do tumor de testículo, que são os homens mais jovens, né, adolescentes, né? É muito incomum acontecer de ter tumor de testículo num pré-adolescente, numa criança. Mas, naquela faixa etária lá, que vai a partir dos 15 anos até 35, 40, que é o que tem a maior incidência, né? Volta a ter um aumento de casos a partir dos 60 anos, mas aí são tumores de testículo diferentes, que têm um comportamento um pouco diferente também, tá? E esse pico que acontece a partir dos 60 anos é menor do que dos jovens, né? Por isso que a gente fala que é bimodal, né? São dois picos de acordo com a faixa etária. Agora, acontece também, pra gente encerrar, acontece do homem ir no seu consultório e levar o seu filho junto já pra que ele já tenha, né, o costume de procurar um urologista? Como que funciona? Tem por costume ou não? Algumas vezes, sim. É bom isso. Sempre tem algum paciente que traz, sim, o filho ou que já veio antes e traz o filho em outra ocasião. O que é importante, né, quer dizer que ele tá se preocupando e tem um relacionamento mais aberto, né? Claro, claro, claro. Mas não são muitos, mas tem. Sempre tem, né? E é muito importante o pai se preocupar porque, às vezes, o menino é muito novo, não sabe muito lidar com isso e acaba tendo um pouco de vergonha até de abordar, né? Então, o pai é um pouco mais vivido e ele acaba tomando um pouco mais à frente. Verdade. Eu falei que eu ia encerrar, mas deixa eu fazer mais uma. A juventude, os meninos, eles são bastante acometidos pelo câncer de testículo ou não? Ou é baixa a incidência? Então, é aquilo que eu falei, porque ele vai começar mais ou menos a partir dos 15 anos. É muito raro acontecer em crianças e pré-adolescentes, tá? E ele vai começar justamente na adolescência. Então, são os homens mais jovens, né? E a partir dos 15, em torno dos 20, 30 anos, que é a maior incidência, né? Que é aquele rapaz jovem que tá começando a ter família, que tá se casando, né? Ou, às vezes, não se casou ainda. Então, acaba sendo mais ou menos nessa faixa etária. Pronto. Viu? Eu tenho muitas outras perguntas pra fazer, mas o doutor volta no programa pra responder. Se vocês ficaram em dúvida, vocês meninos aí, né? Os homens, até, às vezes, o homem tem um problema, mas ele tem... Às vezes, ele é tímido pra lá fazer uma pergunta, deixar lá por escrito. Então, acaba sendo a mãe, a esposa, né? Assim por diante. Não tem problema. Pode fazer a pergunta, eu passo pra doutor Fábio, ele vem no programa, ele dá um jeitinho lá na agenda dele, dá uma espremida lá, porque é o que ele faz, e corre aqui no estúdio pra falar com a gente e passar pra vocês tudo isso. Doutor, qual que é o teu CRM? 24310. Primeira vez que eu perguntei pra ele aqui, ver se ele lembrava, porque pega no contrapé, eles esquecem, né? O telefone de contato da clínica. Vamos lá, clínica Aptos, tá? É o 3624-5243. Quem quiser também, é muito importante, às vezes, de repente, entrar em contato pela... A gente tem uma página no Instagram. Sim. Então, sempre tô olhando, mostrando, vendo alguma coisa, quem tiver algum interesse, alguma dúvida, eu sempre tô colocando vídeo, né, pra tirar dúvida do pessoal. Isso é bom. Não só relacionado ao que a gente conversa aqui, mas sobre outras coisas em geral também, relacionadas à especialidade, né? Mas tem a página do Dr. Fábio Trostdorf, tudo junto, né? E o pessoal pode acessar, pode curtir, enfim, entrar em contato, estamos à disposição. E tu tá tudo certo. Ok, tudo certíssimo. Que Deus te abençoe e obrigado por ter vindo. Amém, muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço aí o pessoal que esteja assistindo e, né, aquilo que eu comentei agora há pouco, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Nós também, pode mandar, daí a gente passa tudo pra aí. Eu vou para o comercial. Na volta, eu estarei com a Simone, ela que é especialista de mega hair, gente. É tudo de bom. Vale a pena você ficar aí e assistir. É bem diferente do que nós tratamos aqui, né? Volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.